Olá a todos. Nesse vídeo, eu queria compartilhar com vocês uma experiência como editor da Wikipédia. Eu sou editor da Wikipédia há aproximadamente 10 anos e nunca foi um processo fácil, para ser sincero. Eu fazia um bom tempo que não editava, eu fiquei parado na Wikipédia durante uns, talvez, 3 anos, talvez, ou mais, eu não sei que eu parei de editar a Wikipédia. E, recentemente, pela primeira vez, eu pensei em apagar minha conta na Wikipédia e não editar mais e sair fora. Mas descobri que a Wikipédia não tem como pagar. A Wikipédia pode só se aposentar e fazer marquinha, mas você não apaga. Mas cruzou a minha cabeça. Eu queria gravar esse vídeo antes, mas eu não gravei porque eu queria evitar mesmo de... Porque, assim, é... Como explicar? É muito fácil muitas pessoas discordarem de mim, né? Eu acho que a Wikipédia... Ela é um projeto muito interessante. Eu sempre gostei, estou há 10 anos na Wikipédia, não foi um processo fácil, mas eu acho um projeto muito interessante, um projeto muito importante. Só que ela tem algumas mazelas, né? Que, infelizmente, né? A Wikipédia... Só que eu estou no Wikipédia tem 10 anos. A Wikipédia já existia antes de mim, então, deve ter uns 20, 30 anos da Wikipédia. Mas a Wikipédia, na minha opinião, não evoluiu, né? Aqui eu estou usando os 10 anos que eu edito a Wikipédia. Ainda é um ambiente tóxico, é um ambiente difícil de lidar. Eu acho... Eu acho que a Wikipédia não trabalhou para tornar um ambiente mais saudável. É um ambiente baseado em acusações, que, por exemplo, já foi acusado de vandalismo várias vezes na Wikipédia, porque, assim, é fato que existem pessoas que vandalizam na Wikipédia, mas o termo vandalismo, ele é usado para coisas bizarras. Por exemplo, uma vez eu fui acusado de vandalismo no meu doutorado, porque eu escrevi na Wikipédia que a obesidade é uma epidemia, né? Isso foi baseado em um trabalho que eu havia estudado na época. Então, se eu não me falo, eu citei a fonte. Mas, nesse caso, a pessoa reconheceu, depois que a gente conversou, e pediu desculpas, né? A pessoa teve dignidade e caráter de fazer isso. Só que, recentemente, eu, de novo, eu entrei na... Eu já fiquei, como eu falei, eu fiquei três anos sem editar, e eu entrei de novo na mira deles, né? Eu acho que... Às vezes eu acho que tem mais pessoas como administradores do que como editores. E se você entrar na mira, né? É mais curioso. Você fica quietinho, trabalhando, beleza, tranquilo, você acha que está tudo bem, a Wikipédia melhorou, o ambiente está melhor. De repente, se alguém fizer um comentário, vem toda a Wikipédia para cima de você, né? Agora, por exemplo, tudo que eu faço, alguém vai lá e reverte, né? Eu já... Primeiro, e tudo isso começou com um artigo do evangelista, né? Que é um candidato a prefeito por olho preto. Eu observei que os dois candidatos tinham uma página da Wikipédia, e eu falei, vou fazer também um do evangelista, porque, para mim, se os outros têm esse, ele também pode ter. Acho que é mais do que é justo. E eu fiz pesquisas, procurei as fontes, coisas e tal, coloquei como esboço, né? Que quer dizer que a gente pode ir melhorando com o tempo. E alguém marcou esse artigo para eliminação sobre consenso, né? Nem foi eliminação rápida, foi eliminação sobre consenso. Então, eles discutiram, eu me afastei da discussão. No final, eu fiz um comentário lá que eu acho que era um falso positivo, né? Que é quando você marca alguma coisa como errado, mas, na verdade, aquilo é um sinal vermelho e falso. A gente chama de falso positivo. E não adiantou, o artigo foi apagado. Mas, daí para frente, a pessoa que propôs a eliminação do artigo começou a me perseguir também. Ou seja, todos os artigos que eu fazia, alguma coisa, ele ia lá e ou revertia, ou mexia, sabe? O mais curioso é que essas pessoas nem sabiam que eu existia, nem sabiam que elas existiam. Mas uma coisinha que você fizer e chamar a atenção, aí vem o que pede inteira para cima de você. Aí, recentemente, também no mesmo contexto, mas isso no artigo de outro candidato, né? Que eu também, que eu decidi dar uma melhorada em todo, eu criei do evangelista e tentei dar uma melhorada em um artigo de todo, né? Atualizei, coloquei fontes novas aí. Essa pessoa que, aparentemente, se acha dona do artigo, né? Não sei se você falou que criou, mas ela se é dona do artigo, ela reverteu as minhas edições e me acusou de vandalismo na biografia da pessoa. Só que o material que a pessoa colocou, exatamente eu coloquei, eu somente atualizei e expandi, né? Coloquei mais informação. Então, é óbvio que a pessoa estava querendo ter controle do artigo, né? Porque ela acha que o artigo é dela. Eu até observei, eu joguei na Wikipedia, que tem o nome da pessoa, já meteu o nome completo, e a pessoa já recebeu artigo, já recebeu reconhecimento público por isso. Ou seja, um jornal elogiou a pessoa, então a pessoa tratou o pescoço com o ego, né? Porque ela é dona do artigo. Então, o material que eu coloquei era exatamente, a pessoa me acusou de que a Wikipedia não é site de notícias, né? Que eu usei notícias para citar, né? Usei notícias, coisa e tal. Mas a pessoa usou notícia também. Ou seja, o que a pessoa colocou foi exatamente o que eu coloquei, mas eu só atualizei. Na minha cabeça eu vou fazer o seguinte, eu vou atualizar, colocar coisas novas, vou dar uma atualizada, colocar fontes. Eu coloquei fontes de tudo, né? Coloquei fontes, tive trabalho. Aí a pessoa me acusou, aí veio o que pé é todo para cima de mim, né? Agora, recentemente, hoje mesmo, já reveteu todas as minhas edições do bolsonarismo. Eu tenho um livro no bolsonarismo, e é fato, eu citei o meu livro, mas eu não citei somente o meu livro, eu citei inúmeras outras fontes, né? Citei pelo menos dez autores diferentes que falam do bolsonarismo. E são autoras importantes, aí reverteram todas as minhas edições, demorou dias para fazer, né? Demorou um trabalhão enorme. A pessoa poderia ter reescrito o que eu falei, a pessoa poderia ter colocado em um formato diferente, poderia ter eliminado somente as minhas citações do meu trabalho. Pronto, está resolvido. Tinha muita coisa lá que não tinha nada a ver com o meu trabalho, né? Porque como eu tenho um livro, eu escrevo sobre o assunto. Já estou há dois anos escrevendo sobre o assunto. Então é natural que eu saiba do assunto, é natural que eu tenha livros publicados sobre o assunto. E assim, aí daí a pessoa me acusou, né? E aí me bloquearam ontem também, né? Eu acho bizarro esses bloqueios, a pessoa avisou que ia bloquear e já bloqueou na mesma hora. Avisou e bloqueou. Tipo assim, deveria ter avisado, né? Deixou o aviso e beleza, né? Já a pessoa avisou e daqui um segundo, quando eu estava respondendo a pessoa, já estava bloqueado, né? Tipo, aviso e já bloqueou em cima, já. Aí, aparentemente a pessoa, eu escrevi para ela por e-mail, né? Mandei e-mail direto pelo e-mail da Wikipédia e a pessoa me desbloqueou. Mas continuou me perseguindo, tipo, agora tem três, né? Que são, um Edmariano, do CHS da UFOP. Nem é professor, é estudante de graduação, pelo que eu entendi, né? Tem o nome dele completo e eu pesquisei no Google. Estudante do CHS, Edmariano, da UFOP. Aí eu não sei o que esse cara tem na cabeça, ele acha que é superior às pessoas, né? E assim, aí o foda é que quando alguém te acusa de alguma coisa na Wikipédia, eu já tenho essa experiência há dez anos, a chance é baixíssima de que você vai sair ileso, né? Se alguém te acusa de vandalismo, a Wikipédia inteira vem para cima de você te acusando de vandalismo. E não me parece que as pessoas da Wikipédia, elas fazem um julgamento de olhar, por exemplo, vamos supor que você acusa de vandalismo uma pessoa que tem poucas edições, né? Faz sentido. Agora, uma pessoa que tem várias edições, eu já editei, só esses dias eu editei quatro artigos, né? Eu criei, criei, acho que uns cinco artigos e editei uns cinco artigos mais ou menos. Já é tópico diferente, né? Editei um sobre o livro do Daniel Kahneman, que é Pensa Rápido e Devagar. Editei sobre a barragem do doutor em Antônio Pereira, que é onde eu moro atualmente. Editei, criei, na verdade editei, não criei, editei o artigo sobre o buraco do rato, né? Ou seja, são assuntos relativamente diferentes. Então, assim, é bizarro que a pessoa não leva em consideração esse histórico, né? Aí essa pessoa que reveteu lá, parece que olhou os históricos de edição que eu fiz e saiu marcando os artigos, né? Colocando tag nos artigos. Aí como a pessoa faz o tag, não dá pra perceber que é vingança, né? Que é perseguição, mas é perseguição. Porque, por exemplo, o artigo de Antônio Pereira, eu trabalho há dez anos esse artigo. Ele nunca fez nada. Ele, aparentemente, é de Mariana, nunca ajudou em nada. Aí, de repente, a pessoa aparece marcando o artigo, né? Colocando tag no artigo. Sendo que ela não, aparentemente, não deve nem ter lido o artigo. Porque é um tag genérico, né? Um tag que esse artigo precisa de formatação da Wikipedia, né? Esse tag é genérico. Eu sempre fiquei irritado com esse tag. Porque o tag não diz exatamente o que você tem que fazer. Ele te manda pra um conjunto lá, que você lê, né? E, aparentemente, talquei o artigo. Só que a pessoa, aparentemente, ela vê aquilo, não se dá o trabalho. A pessoa mandou um comentário pra mim que não vai me dar o trabalho de me explicar a segue da Wikipedia. Você vê o nível de arrogância, né? Toda vez que alguém fala isso, que eu não vou te explicar as regras, né? E, geralmente, são pessoas arrogantes, né? Porque a pessoa se acha superior, né? Que, às vezes, você entendeu uma regra de um jeito, outro pode entender de outro jeito, né? É assim que funciona. Então, explicar o TSE, o Supremo Tribunal Federal, no STF. Você vê que um juiz do STF gasta, às vezes, quatro até dias explicando a decisão deles. Dias pra explicar a decisão deles. Agora, o cara da Wikipedia vai lá, diz que não vai explicar as regras, nem acusa de vandalismo, e, quando eu tento me defender, vem outros pra cima, pra cima, não me acusando também. Parece que ninguém nem olhou, sabe? Como eu falei, a impressão que passa é que a Wikipedia tem mais pessoas em posição de poder, né? De administradores. É o mesmo que eu me candidato a ter, não tenho interesse em posição de poder. Tô há dez anos, não tenho vontade de ir em posição de poder. Mas a impressão que faça é que, porque assim, você gasta dias trabalhando no artigo, né? O cara reverte em um segundo. Tem um botãozinho automático, ela reverte em um segundo. E faz uma acusação como vandalismo, e ninguém se dá trabalho de olhar. Se aquilo é vandalismo mesmo. É como se fosse marinha e vai com as outras, né? Um faz uma acusação e vai a tropa inteira. Eu achei bizarro a Wikipedia, essa ideia de que a pessoa que entende do assunto não pode escrever o artigo. Ou não pode citar o próprio trabalho, assumindo que o trabalho tenha sido publicado direitinho, bonitinho. Não é uma citação, como se diz, aleatória. É uma citação de algo que tá publicado. Se eu publiquei um livro no assunto, eu entendo do assunto. Eu já fui punido várias vezes por causa disso, né? Aí eles querem que, eu acho bizarro isso, que muito possivelmente a pessoa que faz a reversão na Wikipedia não entende nada do assunto. Nada. A única coisa que a pessoa sabe é um conjunto de regras da Wikipedia, um conjunto de regras cegas, que a pessoa, ultimamente, sabe. Mas a pessoa não sabe o conteúdo do artigo, né? Porque quem sabe o conteúdo é quem escreve. A pessoa se acha um direito de reverter e te acusar de vandalismo. Que foi o caso, quando ele me acusou de vandalismo, porque eu escrevi que obesidade é uma pandemia, é uma epidemia. Mas nesse caso, a pessoa, eu conversei com a pessoa, a pessoa reconheceu o erro e pediu desculpas, né? Mas a parte das vezes, não. A maior parte das vezes é arrogância mesmo, né? O poder sobe pra cabeça. E dez anos que eu tô na Wikipedia, a Wikipedia não evoluiu. Eu já vi artigos falando que a Wikipedia tá... As pessoas não tão mais escrevendo por Wikipedia, não sei se mudou isso, mas algum tempo atrás eu vi alguns artigos falando isso. A Wikipedia tá perdendo os artigos, não tão mais sendo escritos, né? Mas eu acho que tem a ver com isso, um ambiente tóxico. Dez anos de Wikipedia, que eu tô na Wikipedia, ela já existe, mas antes de mim, ela parece que não mudou nada. O ambiente ainda é tóxico, as pessoas são agressivas, parece uma rede social normal. Quando todas as vezes que você for acusado, se você tenta se defender, raramente você consegue. É bizarro que o ambiente deveria valorizar a discussão. Deveria valorizar, por exemplo, a defesa. Mas não valoriza. Se você tentar se defender, você afunda mais ainda. Porque aí junta um punhado em cima de você, e parece que a Maria vai com as outras, às vezes não pensa por conta própria. Raramente, assim, você consegue... Eu mesmo não consigo me defender, né? Eu raramente, eu sempre... Quando alguém passa pra cima, eu sempre perco, né? Às vezes eu... Geralmente eu... A maior parte das vezes eu ignoro, né? Quando alguém vem pra cima de mim, eu ignoro. E funciona, né? Só que às vezes eu acabo caindo na armadilha de achar que se eu me defender, eu vou conseguir convencer, mas não consegue. Quanto mais você tenta convencer alguém da Wikipédia, pior fica. Que aí eles... Eles citam regras da Wikipédia. Só que essas regras, na verdade, elas podem ser interpretadas de várias formas. Por exemplo, a pessoa recentemente me acusou agora, na minha página do usuário, de discussão, de que a Wikipédia não é repositório de artigo científico ou de pesquisa científica. Mas você vai ter que citar alguma coisa científica. A Wikipédia é citada por fontes, né? Ou você vai citar uma reportagem, que muito possivelmente tem alguma coisa científica, ou a pessoa comprovou, ou a pessoa buscou. Ou você vai citar um livro, que muito possivelmente é uma pesquisa científica. Não tem como. Você vai citar... Aí o outro me acusou de que a Wikipédia não é... não é site de notícias. Mas você vai ter que citar alguma coisa. A notoriedade do artigo... Ah, o artigo tem que ser notório, ou a pessoa tem que ser notória, o assunto tem que ser notório. Isso vai ser de algum noticiário. Por exemplo, eles criaram recentemente... Eles sempre criam alguma coisa nova. Criaram, por exemplo, o artigo dos arquivos X, lá do Elon Musk, acusando Alexandre de Moraes a publicar os artigos X. Aquilo é quente. E tinha um artigo na Wikipédia falando sobre isso. Tem o caso do Romino da Barragem e Mariana. Também fizeram um artigo. Quando fizeram um artigo, só tira notícias. Você vai tirar de onde? Do Fiofor? Entendeu assim? Você vê que claramente as acusações, elas parecem por trás uma acusação nobre, mas é a pessoa que eles estão atacando. Eles me falam que eu não posso atacar outra pessoa, mas isso é um ataque pessoal que eles estão fazendo. Na verdade, sim. Porque esse é um artigo que perde há bastante tempo, como eu falei. Você fica lá de boa, às vezes. Aqui enche o seu saco. Aí aparece uma pessoa e enche o seu saco. Aí todos vêm para cima. Por exemplo, nesse momento exatamente agora, eu vou ter que parar de editar. uns meses, vou ter que parar por um... vou parar de editar por alguns meses, não sei quando que eu volto, para esfriar, né? Porque as CIS acham outra pessoa para encher o saco, né? Quando eles acharem outra pessoa para encher o saco... Porque agora tudo que eu fizer, e já vi isso, tudo que eu fizer, eles vão reverter, né? Eles vão reverter, vão dizer que... porque eu já fui acusado, então eu já fui acusado. Eles estão... Parece que não são... Lá no que pé está o meu nome completo. Você pode jogar meu nome no Google e saber quem eu sou. Eu não estou usando nickname, eu não estou usando IP. Eu não estou usando... A maior parte das pessoas usam nicknames, avatar, esses nomes estranhos, ou usam numeração, ou usam IP. O meu nome está lá. Eu não sou uma pessoa que eu estou escondendo de quem eu sou. E a pessoa não se dá nem o trabalho. Eu me dei o trabalho de olhar as pessoas que estão me acusando. Uma das pessoas que estão me acusando, eu olhei, né? Joguei no Google. Tem o nome da pessoa, eu joguei no Google. Uma outra pessoa que me acusou, que colocou meu artigo para consenso geral, a pessoa já foi colocada para ser bloqueada. A Wikipédia aparece, não entendi bem. Não entendi se a pessoa foi condenada ou não, mas ela passou por um processo de julgamento. E a Wikipédia está preservando essas pessoas na Wikipédia, mantendo o ambiente tóxico com pessoas que já passaram por esse cara que marcou meu artigo para eliminação sobre consenso. Eu li a página dele e falei com o pessoal que esse comportamento não é novo. Ele já fez isso antes. O outro que me acusou, você vê claramente que a pessoa tem uma ligação forte com os artigos que ela está tentando defender. Porque, aparentemente, não sei como que ela fez isso. Um jornal de Mariana do Preto deu uma espécie de crédito para reconhecimento. Então, o ego da pessoa está inflado. Ela quer manter o artigo. tanto que é óbvio que o que ela reverteu do meu artigo e a acusação que ela fez de que eu estou fazendo vandalismo no artigo é para manter a versão dele. É óbvio. Só que eu tentei defender isso na Wikipédia, aí me afundei mais ainda. Aí me bloqueou, coisa e tal. Aí eu consegui reverter, bloqueei. Mas aí agora começaram a reverter as minhas edições de trabalho de dias que eu fiz. Começam reverter os trabalhos, marcando os artigos com tags genéricos. Será que o vândalo é eu ou será que são esses administradores da Wikipédia? Será que o vândalo é eu ou são essas pessoas? Tenho certeza que eu sou o vândalo da Wikipédia? Vou deixar refletir. Como eu falei, pela primeira vez na vida eu pensei em apagar minha conta da Wikipédia. Descobri que não tem como apagar. O máximo que eu posso fazer é me aposentar. Colocar lá aposentado. Depois de 10 anos, talvez. Vou pensar um pouco mais. Não vou tomar uma decisão precipitada, não vou tomar uma decisão corrida. mas eu já tomo uma decisão que não vou editar a Wikipédia nos próximos dias. Vou dar um tempo. Alguns meses, talvez. Aí esse pessoal eles encontram outros para encher o saco. Daqui um tempo talvez eu volte de novo. Eu dei uma turbinada no artigo de Antônio Pereira, mas um dos otários foi lá e colocou tag lá, colocou marquinha no artigo. Mas se você for de Antônio Pereira e faz alguma edição lá e melhora ela e tira aquele tag de lá, eu não vou fazer isso porque se eu fizer eles vão me atacar de novo. Ou seja, vou confirmar a tendência de confirmação. Eu vou confirmar o que eles acham que eu sou, que eu sou um vândalo. Sendo que estou na Wikipédia há 10 anos, com várias edições, vários artigos criados e eu sou supostamente um vândalo. Estou vandalizando a Wikipédia. Fala sério, pessoal. Vocês estão de brincadeira comigo. Se você subiu da cabeça o poder de ministrar na Wikipédia, se você não sabe a história da Wikipédia, a Wikipédia inicialmente era para ser como a escola pede. Mas decidiram fazer esse modelo. Então esse modelo da Wikipédia tem várias vantagens. Uma vantagem que todos ficam policiando a Wikipédia. Essa é uma vantagem. Só que a desvantagem é que isso não tem uma regra, claro. Eu já vi, por exemplo, acusação da Wikipédia de favorecer artigos machistas. Se você procurar no Google vocês vão ver que tem acusações da Wikipédia de favorecer artigos machistas. Você vai vendo. Isso acontece geralmente por quê? Porque eles valorizam mais as regras cegas da Wikipédia de que, por exemplo, eu estou me acusando de vandalismo, por exemplo. Isso é claramente uma acusação vaga e que a pessoa não pesquisou quem eu sou. Para você acusar uma pessoa no mínimo você tem que olhar o histórico da pessoa. Eu não tenho um histórico de vandalismo na Wikipédia. Tem algumas coisas na minha página da discussão mas isso tem de 2014 quando eu comecei a usar a Wikipédia é normal quando você começa a usar mas infelizmente mesmo com o tempo as coisas eu não consegui aprender a usar a Wikipédia. Eu ainda sou acusado de coisas. É fato que eu cito os meus livros é fato que eu cito as minhas fontes mas não é somente as minhas fontes. Eu não estou lá somente para citar os meus livros nem para citar somente as minhas fontes. Eu estou lá para fazer a citação geral. O livro que se reverteu do bolsonarismo o artigo que tinha citação do meu livro mas também tinha citação de cinco autores pelo menos. Thais Oyama Jesse Sousa um autor do que eu gosto muito da dissonância competitiva eu coloquei várias sessões no capítulo do bolsonarismo são sessões importantes porque eu sou autor de livros do bolsonarismo então eu sei do que estou falando eu comecei a precisar do bolsonarismo há três anos atrás então assim coloquei sessões importantes se você for editor da Wikipédia você tenta melhorar o artigo do bolsonarismo usando a minha versão porque já tem coisa pronta lá vocês não precisam fazer nada só vocês pegarem o que eu fiz e ela não precisa nem dar crédito porque se der o meu crédito elas vão reverter mas coloca lá só vai lá e copia lá exatamente copia o código exatamente do jeito que eu coloquei tira o meu nome então se for o caso e coloca lá pronto está resolvido o importante é o artigo ficar lá entendeu mas se eu fizer eu já estou na minha cola supostamente eu sou um vândalo da Wikipédia com tantas pessoas fazem sacanagem com a Wikipédia os caras vêm para cima de mim então eu vou deixar com vocês então pessoal abração a todos os escritores da Wikipédia editores eu sei que é um desafio para todos é doloroso às vezes é triste é cansativo esses editores esses administradores da Wikipédia que enchem o saco parece um grupo Facebook abração a todos e até mais